Um vídeo informativo para você no seu canal Clube Rádio News Galera, neste vídeo vamos falar do Caixa Tem e o seu uso Inclusive o aplicativo é duplo Vamos falar sobre isso durante o decorrer do vídeo E todas as funcionalidades da duplicidade do Caixa Tem E segundo a Caixa Econômica Federal O Caixa Tem tem mais de 90 milhões de contas abertas Uma conta que nasceu na pandemia de 2020 Que graças a Deus já acabou a pandemia Mas nasceu em 2020 para que as pessoas recebessem o benefício daquela vez da pandemia E aí pendurou até hoje o Caixa Tem Que tem 90 milhões de contas abertas Mais de 50% de pessoas ativas no Caixa Tem E aí ele tem múltipla funcionalidade Vamos mostrar sobre este assunto agora Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo E também deixe seu like se você gostar desse conteúdo Seu comentário A sua pergunta E bora então falar sobre este assunto Bom galera O Caixa Tem Que mexe e vira Dá uns probleminhas E a pessoa tem que ir na agência Para poder resolver algumas coisas Inclusive Eu no último tempo Eu tive que ir 3 vezes seguida Na Caixa Econômica Federal Para resolver Que eu não tinha acesso A minha conta Caixa Tem E eu tenho 2 contas lá no Caixa Tem E aí Bom Eu vou explicar para você Por que 2 contas no Caixa Tem E aí o seguinte É Eu fiz uma reclamação no banco central Mostrando todos os protocolos Todos os toques Que eles mandavam para mim Para eu tentar acessar O Caixa Tem E aí Depois da reclamação Que eles retornaram para mim Falando que já tinha resolvido Eu não Algum tempo Que eu não precisei mais ir na Caixa Econômica Federal Mas eu tive que ir 3 vezes em seguida E aí no dia No outro dia No outro dia E toda vez Você tem que enfrentar uma imensa fila E também levar a Xerox do documento Além de preencher um formulário Ok? Então é muita dor de cabeça Eu espero que eles melhoram Esse Caixa Tem Já que ele é digital Por que nós temos que ir Na Caixa Na agência física Para resolver Então tem que ser resolvido Tudo no âmbito digital Já que ele é digital Ok? Bom Vamos lá Isso a Caixa está um pouco atrasada De verdade E aí vamos falar então Da duplicidade Vamos lá Eu vou deixar aqui para vocês Na frente aqui da tela As duas faces As duas telas Das minhas duas contas Para vocês Para vocês verem Ok? A particularidade de um E a particularidade do outro Bom Vamos lá Primeiramente Vamos mostrar A conta Porque assim Como eu disse para vocês Eu tenho duas contas Então vou mostrar a primeira conta Que vocês estão vendo aí na tela Que está todo em azul Inclusive tem uma parte mais azul Clarinha e a outra Começa com verde E vai com um azulzinho Mais escuro São as duas contas Que eu tenho No Caixa Tempo Você pode reparar Que o final de um O dígito O final de um é 7 E o dígito do final do outro É 8 Ok? Bom Então vamos lá É falar o seguinte Esse aí que você está vendo Eu não sei qual é o jeito Mas eu acho que Para mim aqui Seria a esquerda do meu vídeo Não sei se para você é a direita Mas para mim aqui Está a esquerda do meu vídeo É a conta pessoa física E aí o seguinte Vamos dar uma olhada aí Porque eu falei duplo Porque você pode abrir duas contas Na caixa E ter vários benefícios Nas suas duas contas Ok? Bom, vamos lá Então a primeira Você está dizendo Abrir conta MEI Essa é conta MEI Se você tem uma conta MEI É só você clicar ali E abrir a sua conta MEI Uma vez aberto Não é necessário Mais você clicar ali Para você ter acesso A outra conta Que eu vou dizer para vocês No decorrer do vídeo Como é que vocês vão Ter acesso A outra conta No mesmo aplicativo Não tem como Você baixar dois aplicativos No mesmo celular A não ser que você anda Com outro celular Ok? Outro smartphone Então vamos lá É abrir conta MEI Depois tem cartão de débito Esse cartão de débito É apenas virtual Depois tem o empréstimo Isso é na conta Pessoa física Embaixo o cartão de crédito Que eu já mostrei aqui Para vocês O cartão de crédito Já fiz vários vídeos aqui E mostrei para vocês E aí tem mais outra informação Embaixo Atualiza o cadastro Por acaso você tiver Com o cadastro desatualizado É só você atualizar Ok? Bom, isso aí é pessoa física Agora vamos na pessoa CNPJ Que é a conta MEI Ok? Que é a conta MEI Para isso Para você cessar O que você faz? Lá em cima Abaixo ali do caixa tem Você pode ver que tem O local ali Que está escrito O meu nome Nesse caso vai estar Escrito o seu nome E tem uma setinha Você clica naquela setinha Aí vai aparecer A outra conta É só você clicar nela Que você vai acessar Então a conta PJ Se por acaso Você quiser abrir Uma conta PJ Ok galera? Que é uma conta MEI E aí lá tem outros Mais benefícios Tem vários outros benefícios Que aí vamos mostrar Para vocês agora Está vendo ali Cartão de débito Então clica Nesse cartão de débito Quando você abre a conta Automaticamente chega O seu cartão No endereço cadastrado Lá na conta PF A não ser que você Atualiza o seu cadastro Atualiza o seu endereço Ok? Então se você Mudou de endereço É só você atualizar Antes de abrir a conta MEI Que aí o seu cartão de débito Chega No seu CEP Atualizado Ou não Tá bom? E aí você vê ali O empréstimo Esse empréstimo É importantíssimo Que você pode Pedir um empréstimo Para a sua conta PJ De mil a dez mil reais Se tiver liberado Para você Você pode pegar Máximo de dez mil reais É só você Puxar a régua Para dez mil E pegar o seu Dez mil reais E parcelar em até Vinte e quatro vezes Ok galera? Inclusive tem vídeo aqui Falando sobre isso Agora embaixo Que é um importante Para a galera Escrito cartão de crédito Cartão de crédito PJ Não cartão de crédito PF Cartão de crédito PJ Vocês podem ver Que está em breve Isso significa Que ainda não está Não tem ele ainda Em breve Eles vão lançar O cartão de crédito PJ Caixa Econômica Federal Do Caixa Tem Vai estar escrito Caixa Tem E aí a bandeira Não se sabe se é elo Ou se é bandeira visa Geralmente O Caixa Tem Oferece a bandeira visa E a bandeira elo Ok galera? Então está aí As duas contas Para vocês do Caixa Tem Para você acessar de novo Você já está No conta MEI E você quer voltar Para a conta PF É a mesma coisa Não muda nada É só você ir lá Ali onde fica Nesse caso Sua foto Escrito seu nome A setinha Clica a setinha ali Vai aparecer As duas contas Uma vez aparecer Essas duas contas É só você ver A opção que você quiser E ter Nesse caso PF E aí você pode ir PF PJ PF PJ Para poder você Então gerir As suas duas contas Do Caixa Tem Mais alguma coisa Se eu ainda falei Alguma coisa aqui Por favor Faça sua pergunta Que eu vou responder O mais rápido possível Espero ter ajudado vocês Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E se já que vocês Ficaram até o final do vídeo Eu tenho um link Na descrição Para você pedir O seu cartão de crédito Ou abrir A sua conta Fica à vontade São links Filtrados Personalizados Que não vão trazer Nenhum vírus Para você E nem roubar Os seus dados Boa sorte galera